Estou em Curitiba, passando para tomar um café com o nosso candidato a governador Osmar Dias. Eu fico muito orgulhoso de estar ao lado dele. É do meu partido e honra o Paraná com uma política boa, uma política séria, que é aquilo que nós todos esperamos e aquilo que a gente está praticando lá em Maringá. É um orgulho para mim, Ulisses, de receber aqui como prefeito da cidade de Maringá, que é uma bela cidade e que você tem cuidado com muito carinho. Estive em Maringá recentemente, vi Maringá muito bem cuidada, limpa, as obras sendo realizadas e parece que a crise passa longe de Maringá com a sua administração. É verdade. Eu fico muito honrado de ter o seu apoio na nossa caminhada para governador. Conto com você. Estamos juntos.